Música Hello pessoas! Eu estou começando aqui o diário de leitura de Cronos, viajantes do tempo. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está fazendo a leitura em conjunto aqui comigo e com a Agatha do canal Romanceira. Gente, esse é meu primeiro diário de leitura. Então eu estou acostumada a gravar vlog, mas eu nunca gravei diário de leitura. Então se eu fizer alguma coisa errada, vocês me perdoem, tá? E me avisa aí nos comentários que eu tento melhorar. Hoje é dia 5 de maio de 2018. E esse é mais diário de bordo do Lucas Silva Silva. Hoje é um sábado. E eu estou vindo aqui falar do livro só agora, porque estava tudo muito recente, muito no começo. E eu estava lendo pouco. O combinado era ler até o capítulo 10, essa semana, até esse domingo. Que dá na página 113. Eu estou na página 77, no meio do capítulo 6. E sobre esse enredo, nós conhecemos aqui a Kate. Ela é uma adolescente e ela acaba de descobrir que ela é descendente de uma viajante do tempo. A avó dela, que é a Catherine, ela veio do ano de 2200 e lá vai cacetada. No entanto, a avó dela ficou presa no ano de 1969, se eu não estou enganada. E daí a avó dela deu sequência na vida, seguiu o baile. E teve a mãe dela, que é a Deborah, e a irmã gêmea da irmã dela, que se chamava Prudence. No entanto, durante a infância das duas, uma das irmãs só desenvolveu o poder, né, de viajar no tempo, que foi a Prudence. Só que a mãe não sabia que a filha herdaria isso. E acabou que a filha encostou no amuleto que faz essa passagem, né, essas viagens no tempo. E sumiu. A partir desse momento, a Catherine inventou toda uma história pra Deborah, que a irmã sofreu um acidente junto com o pai, que o pai faleceu, né. O pai adotivo, na verdade, porque o pai de verdade, ele também veio do futuro. Só que ele ficou meio alvadão, e fez umas tretas aí muito loucas, e então ele deu um salto pra uma passagem, né, da linha temporal. E a Catherine deu um salto pra outra passagem temporal. E acontece que a Catherine acabou de revelar tudo isso pra Kate, pra neta dela. Então a Kate ainda tá meio assim, tentando fazer a ficha cair, ela não entendeu muito bem o que tá acontecendo. Agora no capítulo 6, acabou de acontecer uma coisa, que a Kate agora ela vai ou racha, sabe. A Catherine chegou na Kate e falou assim, ó, Kate, você é minha única esperança pra poder resolver essa parada, porque tem alguém mudando aí a linha temporal. A Kate ficou meio paranoia, que falou assim, não, eu não vou fazer nada sem falar pro meu pai, eu vou contar toda a verdade pro meu pai. Porque eu tô muito atordoada com todas essas novidades, porque, né, imagina alguém chegando em você e falar que você tem o poder aí de viajar no tempo, e que você precisa salvar o mundo, praticamente. No meu caso, eu acho que eu até gostaria, né. Mas a nossa personagem, ela também é inculcada. Agora, ela acabou de ver o pai dela desaparecer, sumir. O presente, a vida dela ali, mudar totalmente, de rumo. É como se o pai dela não existisse, porque aconteceu uma mudança na linha temporal. Eu acho que agora, ela vai tomar a decisão de, sim, salvar, né, aí, é, praticamente o mundo, né. De ir pra essa aventura e tentar ver quem é que tá fazendo essas mudanças na linha temporal. E dar um crédito pro que a avó dela tá falando. Então, eu acho que agora a nossa história vai começar a acontecer. Estou no meio do capítulo 6, apareceu um carinha aqui muito lindo também, que é o Trey. E a Kate já tá falando que o cara é lindo, isso e aquilo. Acho que vai rolar aí um romanceinho. Ele tá fofinho, eu gostei muito das coisas que ele falou pra Kate, sabe. A Kate acabou contando toda a verdade pra ele. E ele falou assim, eu vou com você. Porque ou você tá doida e alguém precisa te ajudar, ou você tá muito encrencada e você vai precisar de ajuda também. Então, assim, ele é muito lenteio. Então, galera, eu vou dar sequência aqui e vou até a página 113 e volto pra falar pra vocês o que aconteceu e o que eu achei. Bordei! Hoje é domingo, dia 6 de maio. E eis que eu fui até o capítulo 10, o nosso combinado dessa primeira parte de leitura conjunta de Cronos. Depois que eu passei o capítulo 6, gente, não aconteceu muita coisa até o 10, não. Basicamente, a gente seguiu naquilo lá que eu já estava contando pra vocês sobre o desaparecimento dos pais da Kate. E agora, então, a Kate decidiu abraçar a causa e viajar no tempo, fazer o que tiver que ser feito pra poder consertar o que foi feito, porque mudaram aí o passado pro pai dela e a mãe dela não existe mais. Na verdade, o pai dela ainda existe. Quem não existe mais é a mãe dela. Então, eu acredito que agora do capítulo 10 em diante as coisas ainda vão ficar melhor, as aventuras vão ser mais eletrizantes. Eu estou ansiosíssima pra dar sequência. Na verdade, hoje eu vou estar dando sequência se tudo der certo. Hoje à noite eu vou ler mais um pouquinho, se não, amanhã à noite eu leio e conto pra vocês novamente num próximo capítulo do nosso diário de leitura. Então, assim, galera, se você ainda não está entendendo muito bem, o diário de leitura eu vou gravar ele durante a semana. E na semana seguinte eu posto ele aqui no canal pra vocês. Pode sair na terça, na quinta ou no final de semana. Então, se inscreve aí no canal e ative as notificações pra você saber quando vai vir ao ar mais um capítulo do diário de leitura. Se você também está lendo o Cronos junto com a gente, aproveita pra deixar seu comentário aí sobre a leitura. O que você está sentindo até agora? Eu tive uma dificuldade, eu não sei se foi a minha cabeça que não estava concentrada ou se foi mais difícil mesmo de entender. Mas eu tive uma dificuldade quando a Caterine começou a contar o passado dela. Começou a contar como foi que ela saiu da Cronos, como que ela ficou presa no tempo, quem é o pai da Deborah e da Prudence. Então eu meio que me perdi nesse momento. Então o que eu fiz? Eu voltei a esse capítulo pra ler. E quando eu voltei, algumas coisas começaram a fazer mais sentido. No entanto, tem coisas que eu me perguntei e depois eu falei, caramba, eu não prestei atenção ou ela não falou? E realmente a Caterine não explicou 100%. Então eu acredito que ainda alguns detalhes sobre o Saul, né, que é o avô da Kate, a gente vai ficar sabendo aí com o tempo. Um detalhezinho, eu quero falar do prólogo. Eu li o prólogo e eu não entendi se é a Kate que está narrando o prólogo ou se é a Katerine. Tudo me faz crer que é a Kate pela descrição, assim, de roupa e etc e tal. E também pelo fato de que a Kate é a nossa principal narradora aqui na história. Então eu acredito que sim, o prólogo é uma cena reproduzida com a Kate e não com a Katerine. Mas isso eu acho que eu vou ficar sabendo só mais pra frente. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar o primeiro diário de leitura por aqui. E a gente dá sequência aí no segundo diário de leitura em breve. Eu quero aproveitar a deixa pra falar com vocês o que vocês estão achando. Seria legal a gente fazer um projeto de leitura conjunta todo mês, a cada três meses, de dois em dois meses. O que vocês acham? Vocês querem estar lendo outros livros junto comigo? Acompanhando o diário de leitura? Me diga aí nos comentários e aproveita pra citar qual livro vocês indicam com uma próxima leitura conjunta. Eu vou falar pra vocês irem dar uma conferida de um vídeo que eu fiz de livros que eu quero ler esse ano de 2018. Então a gente pode pegar as ideias por lá pra gente não sair aí das minhas metas literárias. Beleza? No mais, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá um curtir e compartilha com seus amigos nas redes sociais. Isso me ajuda muito a divulgar o canal, a divulgar esse vídeo também. Se é a sua primeira vez aqui no canal, ou se por acaso não é a primeira vez, mas você ainda não está inscrito, se inscreve, gente! Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!